E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Mano, é final de semana, eu tava um pouco resfriado e graças a Deus eu dei uma melhorada, sabe? Mano, ultimamente eu ando ficando doente aí, tipo, pega um frio, pega friagem, minha garganta fica ruim. Mano, é péssimo isso, viu? Péssimo, péssimo, péssimo. Eu sei que assim, graças a Deus eu tô melhor, né? E o vídeo de hoje, galera, não vai ser relacionado a carro ou moto, ou pelo menos diretamente, né? Cês sabem que eu gosto muito de carro, afinal, né? Dá pra ver pela garagem, nós temos um Neira Chavoso, Chevette, Porsche Panameira, moto, gente, tem até uma Tudeia aqui, ó, fuçada, mini moto, bicicleta, um carrinho, outra mini moto. Mano, cês tá ligado que eu sou apaixonado por carro, por moto, sou apaixonado por tudo que tem motor, tudo que ronca, tudo que acelera, eu gosto, sabe? E assim, hoje eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu tô fazendo, né? Ao longo dos últimos dias aí, que tem dado uma trabalheira danada, por sinal. Cês sabem que esse lugar que eu tô aqui é a casa de gravações, a casa que a gente faz nossos vídeos aqui do canal. Aqui no fundo, ó, cês podem ver que tá até personalizado aí, do nosso jeito, com 0,21 na parede e tudo mais. E eu já tava há um tempo querendo montar um estúdiozinho pra mim, na casa dos meus pais. E, mano, tá dando certo, graças a Deus, e é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, como que tá indo o andamento disso tudo. Vamos entrar aqui no carro, né? Vamos sair daqui da casa de gravações. Vamos lá na minha mãe, no meu pai. Vamos celebrar aí o final de semana, né? Vamos que vamos. E daquele jeito, né, moleque? Vamos ligar aqui o motor. Vamos fazer aquele barulhinho, né, rapaziada? Ó, vamos sair daqui, mano. E eu tenho certeza que cês vão gostar bastante, viu? Tenho certeza que cês vão curtir. E assim, tá ficando bem legal, mano. Tá ficando bem a nossa cara. E tenho certeza que vai ser da hora, mano. Na hora que, tipo, ficar 100% mesmo, né? Meu Deus do carro, dá um zapito, mano, aqui do sensor de estacionamento. Confesso pra vocês, chega a dar medo, mano. Chega a dar medo. Bom, vamos saindo daqui de casa. Vamos lá. Lembrando aí, rapaziada, que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia, meio dia, tá? Então, ativa o sininho de notificação. Antes, era dois vídeos por dia aqui no canal. E eu preferi dar uma mudada, dar uma acalmada. Eu acho que tava postando muito vídeo. E, de certa forma, né, acaba dando uma atrapalhada aí na criatividade. Então, tá saindo vídeo novo aqui todos os dias, meio dia. E não tá saindo mais melhores momentos. Somente vídeos atualizados agora. Porque agora é um vídeo por dia. Então, acaba sendo menos sufocante, digamos, né? Bom, vamos sair daqui, rapaziada? Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão aprovar a ideia desse projeto que eu tô fazendo. Então, vamos sair daqui de casa. Bom, vamos acelerando. É, moleque. Mano, eu amo esse carro, velho. O ronco desse carro pra mim. Cê é louco. Não tem igual, tio. O negócio não tem igual. O ronco bonito, mano. Não sei não, rapaziada. Mas eu tô achando que eu vou deixar a Panameira solcando. Eu tinha feito aqui o difusor, né? Ficou um ronquinho legal. Mas assim, mano. Eu tô achando que esse carro tem que berrar horrores. Tô achando que tá na hora de colocar ele pra berrar horrores, né? Afinal, já estamos com um projetinho do nosso novo estúdio, né? Então, vamos fazer um projetinho desse escape, mano? Não sei não, mano. Meu único medo é ser parado numa Blitz, ter o carro apreendido por estar muito barulhento, né? Esse que é o meu maior medo. Eu acho que, tipo, mano. Se eu ver o meu carro sendo linchado, acho que eu choro, tá ligado? Acho que eu choro. Então, só isso que eu fico meio assim. Porque, mano, já pensou? Bichão, empresa, velho. De barulho. É meu único receio, rapaziada. Sem mancada, mano. É meu único receio. Mas, ó, a equipe tá arrumando bonito, tá, mano, ó. Ih, acho que eu ia despirrar, velho. Tá louco? Já pensou? Solcando, mano? Pirrando forte mesmo assim? Nossa senhora, hein? Não tem nem o que falar daí, né? Não tem nem o que falar, mano. Ó, acho que é de jeito. Nossa, tá louco, mano. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos indo aqui, né? Daqui a pouco a gente já chega. Chegando lá, vou mostrar pra vocês como que tá indo nosso estúdiozinho. Tenho certeza aí que vocês vão curtir. Bora lá. Cheguei aqui, ó. Quem que já veio recepcionar pra dar um oi. E aí, Jack? Como que você tá, mano? Ó. Sabe de boa, mano? Você parece que tá meio que com sono, dog? Ó. Quer dar uma passeada? Ó, Jack aí, rapaziada. Fazia tempo que o Jack não aparece aqui nos vídeos, né, Jack? Você tá muito patrãozinho, né, cara? Quer comer, Jack? Hã? Você quer comer? É o tipo, ó, rapaziada. Dá a pata aqui. Ô, meu Deus. Olha a bolinha, mano. Ó. Vamos lá mostrar o novo cantinho pra rapaziada, Jack. Hã? Ei, cachorro. Poxa, mano. Nossa, ele tá com uma cara de sono, rapaziada. Aí. Meu Deus, mano. Ele quer carinho, ó. Ele quer carinho. Ele quer carinho. Mas é só o tipinho, mano. Hã? Não é gordo. Tá gordo. Hã? Seu gordo. E aí, seu gordo. O que foi? Você é um petisco? Olha, não bagueira. Ah, meu Deus do céu. Olha o tipão. Olha o tipão do seu, cara. Olha o tipão. Ó, rapaziada. Vamos descer aqui, ó. Que eu vou mostrar pra vocês. Como é que tá ficando. Tá praticamente pronto, mano. Agora faltam os últimos ajustes. Ah, esses últimos ajustes. É o que vai mais dar trabalho, eu acho, mano. Ó, vocês veem aqui, ó. Tá tudo meio bagunçado. Tá tudo meio pra fora. Por que, ó. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Pintado certinho. É, moleque. Na câmera parece que fica meio estranho a cor, mano. Mas é porque agora que pintou as paredes, não fica mais claro igual tava aqui dentro. Aqui dentro é que tava bem claro assim, sabe? E ó, que legal, mano. Ó, paredinha ali, ó. Luz, né. No teto. Pá. Tá uma bagunça aqui fora. Cheio de coisa ali. Eu sei que é assim. Agora, restam poucos detalhes. Vou colocar a placa do YouTube por aqui, sabe? Vou colocar aquela mesinha de computador aqui. Algumas luzes. Quero também colocar o simulador de corrida. Ali naquele canto. Lá onde tá o ventilador ali, mais ou menos, ó. Simuladorzinho de corrida. É esse aqui, né. Que eu tenho volante, tenho tudo, ó. Ó, é um cockpit, né. É um cockpit que eu comprei já faz um tempo. Vai ficar bem legal ali, mano. Vocês tão vendo que tá bem bagunçado porque acabou de pintar. Então, tipo, tá meio zoneado aqui. Mas eu acredito que colocando a mesinha no lugar, passando um pano nesse chão. Colocando as placas, negócio ali na parede. Vai ficar bem da hora. Vai ficar bem agradável assim. Vai dar pra gravar bastante coisa. Ai, ai. Hoje o negócio vai... O negócio tá frio, mano. Hoje tá frio, rapaziada. Hoje tá um frio, mano. Apesar do céu tá azulzinho e tal. Hoje tá muito frio aqui em Londrina, mano. Vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou pegar algumas coisas que estão lá na casa de gravação. Vou pegar algumas coisas minhas também. E vou começar os ajustes por ali, né. Vamos ver como que vai ficar tudo. Tenho certeza que vai ficar bem legal. E assim que estiver pronto, definitivamente pronto. Eu mostro novamente pra vocês, tá. Eu queria mostrar aqui porque essa pintura pra mim, ela era bem especial. Acho que com ela ia ficar bem mais bonito. E não tem nem o que falar, né, mano. Olha isso, mano. Ficou muito top, mano. Ficou muito top, mano. Muito top mesmo. Bom, rapaziada. Apresentei aqui pra vocês, né. Novo estúdio de gravação do canal. Eu quero fazer esse cantinho aqui na casa dos meus pais. Pra ter esse cantinho aqui. Não quer dizer que eu vá abandonar lá na casa de gravações, né. Tipo, inclusive até falei pra vocês que eu tô vendo a possibilidade de eu alugar outra casa. De eu se mudar aquela casa de lá. Então eu vou atualizando vocês. Vou mostrando tudo aqui. E vocês vão acompanhando aí, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa o like aí se vocês gostaram dessa ideia que eu tive. Deixa aí seu comentário aqui abaixo. Eu vou estar lendo todos. E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui.